A Unção de Deus A Unção de Deus chegou aqui Aonde Deus está, o mal tem que sair A Unção de Deus chegou aqui Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, Jesus Aonde Deus está, o mal tem que sair A Unção de Deus chegou aqui Os servos do Senhor lançados Em meio de uma fornalha agente Mas Deus estava presente Está presente aqui A Unção de Deus chegou aqui Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, Jesus Aonde Deus está, o mal tem que sair A Unção de Deus chegou aqui Oh, manda a brasa do altar Teimar toda a impureza aqui E libertos do mal Daremos glória a Ti A Unção de Deus chegou aqui Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, Jesus Aonde Deus está, o mal tem que sair A Unção de Deus chegou aqui Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, Jesus Aonde Deus está, o mal tem que sair A Unção de Deus chegou aqui A unção de Deus chegou aqui Você é maravilhoso, Jesus